Foda-se então anda lá para fora Temos de subir-te um nível então É aqui fora É tipo conforme os itens tu tiveres Eu dou-te aqui dois, pode ser que suba mais um beijo E o teu boneco foi contra a porta e desapareceu Vou passar naquela, mas pronto Só dá para te dar... Não dá para te dar nenhum Ó o cara é isso que já existe Um pouco de grupo O que não se importa? Claramente. Claramente. Estou bem desorientado. Não estou mais? Olha, está a quente do telefone. Vou dizer a minha mãe. Ah, então? Vamos jogar outra cena? Não, mas vamos jogar uma cena diferente. O que? Vamos jogar com ele. Estou quase indo jogarmos. Só jogarmos depois do bazar. Ok para qualquer lugar. I believe I can fight. I believe I can touch this guy. I believe I can fight. Não pretende que não me vejam. E aí foi essa merda. Tem gana para aqui. Não. Sabes que eu ontem estava a jogar. Estava aqui a andar pela rua. Passei por um NPC. Do nada deitou-se no chão e morreu. Tem um ataque cardíaco. Onde é que estás? Então? O que é que tem? Olha a cabeça de piroque. Olha a cabeça de piroque. Olha essa linguagem não é permitida aqui no stream. Por isso faz qualquer... Ah estás a fazer stream. Desculpa lá. Ficcionou. É isto que está a mandar uma zona. Isto que está a mandar uma zona. Isto que está a mandar uma zona. Estou a mandar uma zona. Estou a mandar uma zona. Eu acho que... Eu dei-lhe muta outra vez. Eu já estava farto de uma vida. André? Oi? Eu vou deixar o seu grupo. Eu não sei. Então nós vamos ir. Isso vai eu sair. Ele já vai sair. Ou eu não sei. Eu vou deixar o seu grupo. Porque eu vou deixar o seu grupo. Estão apetecendo a ajuda do seu branco? Estão apetecendo a ajuda. 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 O que é que tu mataste? Ei, não matem os homens! Aqui na mina qualquer! O que foi? O que foi morto? Isso é Eva, Acosta Urban Spelunker. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Não desculpe porque eles estão mortos! Esses bichos não estão mortos! Os gafos tiram daqui de dentro, aqui ta uma pedra. Tecidos, só tecidos e o caralho, foda-se. Como é que tu first player entraste? E um escritóriozinho. Então vamos já sair por aqui, vamos ver por aqui. Ok, isto tem aqui um muro. Foda-se. Puta que pariu. Temos que dar a volta ao edifício, temos que ir lá para dentro outra vez. Porquê que eles se trancaram no New York inteira? Porquê era tão fixe? Eu não percebo a puta do jogo, animais dá para matar, mas pessoas não. Falei matar um gajo como animal. Declaração. Tem que ir lá mesmo. Tá certo, não tem que ir lá mesmo. Eu estou a voltar. Ah, tu está a ver mais gajo! Antes disso... ... ... ... ... ... Eu já não lembro se eu me teleportar rápido e tu também teleportas. Já não lembro disso. Também não estamos muito longe. Também assim vamos apanhando gachos pelo caminho. Nenhuma ameaça encontrada. Vamos lá. Vamos lá. O que foi essa merda? Estão em telemova? Eu já o tenho então. Vamos lá. Ah, eu acho que não tem. Eu tenho menos tempo. A certeza é que não é tipo um daqueles androids, tipo coisa, dos drones presos. Ah, lembro que havia uma maneira de chapar aqui de, pá, a ciência a morrer. Pouco sem encontro tecidos. Ah, tá aqui a corda para descer. Ais que o匹, mata que George! Tira a olha, cara, nossa! E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Apenas as caixas de armas. Eu tenho aqui uma caixa de armas, vou ter aqui uma caixa de armas, vou ter uma caixa de armas, vou ter aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Agora eu vou ter um pouco de risco O que é isso? 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 E aí, você só tem um ótimo negócio. E aí, você vai gostar do que você vê. E aí, você vai gostar do que você vê. E aí, você vai gostar do que você vê. E aí, você vai gostar do que você vê. 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 E aí, você vai gostar do que você vê. 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 E agora passaste para 215 E isso depois começa a ser conforme as armas que tu tens e as chanas Quanto mais forte as armas que tiveres e equipamentos e isso mais forte o teu nível fica Ei! Qual é o que você está procurando? Minha irmã está lá! Eu quero ver se ela está ok? Eu quero ver se ela está ok? Isso é o que eu quero ver! Eu quero ver se eu não me cabide do que eu Vem ver onde é que estão os alvos de ataque Está aqui Vamos lá! Vamos lá! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vou pegar Eu acho que é muito bom Abraão Eu tenho que escolher essa área aqui. Eu tenho que escolher essa área aqui. Não quero... Vamos para a próxima, a gente só tem aqui as merda. Agora, está aqui uma cena qualquer? Um clufão não é isso? Não sei se é aqui no andar de cima. Não desapareceu, vou ser aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Minha conversa na conferência foi postulada, como é a conferência em si mesmo. Isso não é uma surpresa. A consulada russa me chamou para. E para ficar aqui na consulada até a crise passada. É muito confortável. Mais confortável do que o meu hotel, na verdade. Mas aqui você se sente um pouco como um prisioneiro. Não é mais útil para ajudar a estudar o fogo de fogo de fogo? Isso é o que chamam o vírus. Se eu posso trabalhar com a... É... Parece que os tempos são ruins. Pelo menos ainda tenho meu telefone e internet. Vou tentar dizer como as coisas se desenvolveram. Talvez eu possa ser de ajuda daqui. Vamos lá. Talvez não tenha. Você nunca pode. Tem um embusão em todos os corpos. O que é que isso parece que é um gajo qualquer? Ah, tá bom. Esta gajo precisa de ajuda. O que é que ele vai ver? Vai ver se esta pessoa é melhor que a tu. O que é que eu tenho na minha pistola? O que é que eu tenho na minha pistola? Esta uma minigua está dando um gajo. Esta unitá está dando uma pistola por um animal de fã. Este é o gajo. Este é o gajo. O que é o gajo? O que você tenta escolher estes comandantes? É para ali que é a missão. Espera ai que eu ganho aqui mais umas merdas. Olha também estas luvas. Estão piores? Mas são menos cenas. Estão piores? 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 Vamos lá. 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 O que é isso aqui? O que é? Agora mesmo. Estou ok? Estou ok? Vamos embora lá. Eu já. Estou a estrutura da árvore. Como é que sou? O que? A pedra. Quando sobes as árvores. Como é que se faz? Estás a falar do que, caralho? Estás a ver. Do que? Do estonco. Do tronco, né? Quando tem uma pedra. Como é que sabes as árvores? Dei-me muito a outra vez. Quem não vai ser mais anfó? Apenas esperem um outro local. Assim. Eu tenho um grande negócio para você. Eu tenho certeza que tu queres tentar esmercá-lo. o que é que é? o que é? E aí, eu vou tentar ir até a base principal para ver se há alguma coisa, mas há muito tempo que já não vou lá. Não é boa? Não, como é que você vai falar? É aqui. Esta merda agora está me ensinando outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não consegui. Não consegui. Não consegui. Não consegui. Estão a criar armas melhores. Talvez está aqui uma que eu tinha feito. Outras melhores. Mãe, não se preocupe. Não se preocupe. Com o caminho, as vezes uma mulher. A cara do macaque. A cara do macaque! O que é que é um gajo que vendia peças para tipo miras e o caralho? Ah estão aqui, estão aqui. O que é que é que é que é um gajo que vendia peças para tipo miras e o caralho? O que é que combate? Vamos ao próximo. O que é que é que? Que? Alguém está assim. Eu deixei. O que vou falar? Vai encerrar. É verdade, tango de andando. O que? E aí E aí, veja a mercantilha Não tem nada a se preocupar Vejo-te logo Não tem nada a se preocupar Vem se confortar agora Queres matar ai? 42 minutos Está na escola Você é do teste, não é? É até quarta ou mano? Não sei, ainda comecei dia 3. Adeu, não nasci. Não, tenho 5. Fica livre dia 20. Oh, acho que uma picha. Oh, a cabeça te pirou. O que? Acho que ele não sabe o que é. Eu sei, só que eu disse a tu. Tipo uma gacha para a senha ruim, tu dizes. Eee, onde é a cu? É isso, não é? É isso, não é? É isso, não é? Ai ai, tia! Eee, que é isto? O que é? só do e o andré e aqui no coisa em 616 troféus 666 e o que o chão ficou nisso aqui está muito difícil cachorro já o cachorro já o cachorro já conseguebar vocês O que é isto? É o Cachofoial! Isto nem uma barbaridade! Eu respiro pelo nariz! Eu não respiro! Eu respiro pelo que eu quero! Se eu quiser respirar pelo cu, eu respiro pelo cu! Se eu quiser respirar pela... Acabou o que? Pela o que? Diz-me! Eu não, mas pronto, a Zão Miguel deve saber! Se eu quiser respirar pelo nariz Coisas da vida, nunca vou ganhar na boa vida! Isto diz um filósofo chamado André! Hava morro em pedra dura? Teu amigo é... O que? André, eu tenho aqui uma pessoa, não sei se está para tocar... Fala nos cornes... Hava morro em pedra dura! Domingo é! Eu venho para fora! Já é o meu... Já é o meu mister dizia isso! Não, não dá para dar, não dá! Vai caralho! Tu andas a bailar! O que? Está para ganhar, eu estou comigo! O que está? Isto... Eu estou a ouvir uma barbaridade... Eu também agora secar a volta... Eu também agora secar a volta... Eu também agora secar a volta onde está equivocado para sair... Até te digo mais... Tem que ir à rua... Comprar pão... Mas é para ter punhetas, ó Camilo... Amigo... Deixei-se eu tão frustrado... F*** a polícia! Não... Polícia da f***... Comente a straight f*** e anda grude... Deixei-se... Ai já peidei... Já peidei... Olhe... Com estes comentários de m***a terminamos agora a stream... A melhor não a tarde de bagagem... Obrigado.